Olá, nós vamos começar agora com uma maquiagem simples para sair. Então vamos começar a maquiagem. Vou pegar um pó para tirar as imperfeições da pele, que é esse daqui, tá bom? E eu vou pegar um pouco com um pincel de blush e vou passar. Tá. Agora eu pego o blush e passo no meu rosto. Bem passadinho. Agora nós vamos passar o batom. É um pincel, tá? De batom. E eu pego um batom dessa cor aqui, ó. Dessa cor. E passo na minha boca. Não tem problema se a cor for forte, mas pelo menos vai substituir a cor do batom. Você faz assim, ó. Mexe um pouco para dar mais cor na boca. Então, agora que está pronto, eu pego a maquiagem dessa cor, dessa cor aqui, ó, da marca Avon. Então, eu vou passar a maquiagem para deixar a pele bem linda. Para as meninas, para as casas, elas têm que se maquiar pouco menos. Como, como eu vou maquiar bem menos? Eu vou passar um branco, tá? Um branquinho claro. Um branquinho bem bonito. E vou passar um pouco mais, reforçar mais o outro olho. Pronto. Agora que está tudo bonito, está bonito, eu vou pedir para você fazer assim, ó. Contornar. E agora, eu vou pegar uma cor forte, tá? E você vai fazer um risco bem legal. Para dar, tipo, cor no olho. Pegar mais um pouco. Passar um pouco mais. Veja como ficou. Tá. Agora, eu vou pegar um arquinho, tá? Como eu sou menina, eu vou pegar e colocar assim, para ficar mais bonito. E, agora, eu vou colocar... Uma coisa bem legal, tá? Que você, menina, em casa, você pode ficar bem fashion. Ó. Pronto. Estou pronta. Para você que não quer usar cabelo solto, quer usar cabelo amarrado, Você pode prender um cabelo bem... Bem... Deixa eu ver... Bem... Vamos... Só que aí, para você usar um cabelo uau, assim... Você tem que... Tem que pegar... Tchau, 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 tchau Obrigado.